Um lugar bacana, né? Sempre pra melhorar a nossa condição existencial como ser humano aqui nessa terra. Respirar, refletir, deixar um pouco as paranoias, as neuroses de lado. É um lugar aqui interessante pra isso. Bater uma, bater uma vai deixar você feio, vai tornar você feio, vai fazer com que você perca a sua aparência. Então, independente de quem você seja, você precisa entender que esse tipo de atitude vai te destruindo conforme você vai praticando. Sim, porque esse ato é o ato de você expelir vida. Como eu sempre falo, em relação a essa energia que você joga fora. Quanto mais você joga essa energia fora, mais feio você fica. Vamos fazer um exemplo, uma analogia. Quando você tem uma planta, uma flor, se você tirar a água, é um exemplo. Se você jogar fora a água dela, ela vai secar, ela vai esturricar, ela vai embaçar até o ponto de morrer. Da mesma forma, quando nós eliminamos vida, que é essa energia expelida, jogada fora, quando nós tocamos uma, é o que ocorrerá com a gente. A gente vai reduzindo a nossa vida em nós, vai reduzindo as nossas capacidades biológicas, vai reduzindo o nosso potencial existencial. Porque a gente sabe, essa energia, ela traz vida, ela gera vida, ela anima o ser humano, né? Torna o ser humano apto de realizar as suas qualidades, os seus adjetivos, as suas potencialidades. Então, quanto mais nós eliminamos essa energia, mais feios, mortos, desanimados, desmotivados, sem criatividade nós seremos. Vocês que praticam a retenção, eu tenho certeza que vocês percebem. Quando vocês estão numa streak razoável, vocês se sentem melhor, vocês se sentem mais bonitos. Vocês conseguem enxergar um brilho no olhar, uma pele melhor, uma barba melhor, um cabelo melhor, um nível de ânimo, de felicidade, de contentamento existencial melhor. E quanto mais você joga energia fora, mais você percebe que essas qualidades são destruídas, são totalmente mortas, destrutivas. Você simplesmente lança todas essas qualidades, toda essa perfeição existencial fora. Por isso que pra você, né, sempre é importante falar, deixo aqui no comentário fixado, a obra, o poder da autodisciplina. Porque você não vai conseguir realizar essa árdua tarefa de se manter bem, de se manter tranquilo, de se manter em paz, numa streak de retenção seminal de NOFEP. Se você não entender profundamente a disciplina, aplicar a mentalidade, tornar essa disciplina um hábito, fazer com que o seu dia a dia esteja livre dos gatilhos para que você não recaia mais. Porque uma vida retendo essa energia, retendo essa vida, é a vida ideal. É a vida que nos traz felicidade, contentamento, prazer existencial. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem quando nós retemos essa energia sexual. Não tem pra onde correr. E você, naturalmente, se torna uma pessoa mais bela. Um olhar mais belo, um cabelo melhor, uma pele melhor, uma barba melhor, uma saúde melhor como um todo, uma disposição melhor pra treinar, pra ler, pra estudar. Enfim, para tudo. Pensem nisso com carinho. Entendam isso. E a vida de vocês nunca mais será a mesma. Mas é necessária a leitura da obra O Poder da Autodisciplina, pra que essa diferença seja vista, presenciada no teu cotidiano. Curtam, compartilhem esse vídeo bastante, porque é importante alertarmos os nossos amigos e conhecidos. Deixem aqui no comentário fixar a obra O Poder da Autodisciplina. E também o link para o meu Instagram e Telegram. Importante também que vocês sigam lá para conteúdos diferenciados. O Poder da Autodisciplina. O Poder da Autodisciplina. O Poder da Autodisciplina.